Pessoal, bom dia. Isso aqui é o Diário Digital Escolar de Minas Gerais e eu vou colocar um problema encontrado nesse ano de 2008, no fim do primeiro trimestre. Atividades avaliativas. Vou selecionar uma turma aqui. Vou selecionar o oitavo sete, porque é aqui que eu sei que está o problema. Então, o oitavo sete, a disciplina já poderia estar aqui, porque é a única disciplina que eu tenho. Já poderia estar, sem precisar marcar aqui, entendeu? No caso, primeiro trimestre, pesquisar. Então, essas foram as avaliações que eu dei no primeiro trimestre. Está lá, uma nota de participação, uma nota de recuperação do trabalho, uma nota de um texto que eu passei, uma nota de um trabalho. Eu vou focar aqui na recuperação, que foi a nota que eu lancei, acho que ontem, né? Lancei ontem aqui. Então, recuperação, aqui vai aparecer a nota de alguns alunos. Sem querer parar muito para não expor, né? Então, ali você vê que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito notas aqui. Ok. Então, eu vou voltar lá e as outras notas estão lá. Trabalho, ó. No caso, aparecem de quem fez o trabalho, as notas, tudo certinho e tal. Aí está, beleza. Então, aí está as quatro notas, né? E aí eu vou lá agora gerar um relatório dessa turma aqui para ver como é que foi as notas somadas no bimestre. Para ver qual que foi o somatório dos alunos no bimestre. Eu vou lá aqui, ó. Atividades por bimestre. Vou selecionar a turma, oitavo, sete, educação física, primeiro bimestre. Aí eu vou gerar um relatório lá, ó. Gerei o relatório, ó. Embaixo, vou abrir. Aí quando eu abro o relatório, olha lá, recuperação do trabalho, ó. Essa barrinha aqui que estão marcando aqui, ó. Recuperação do trabalho. Olha lá, mesmo eu lançando oito notas lá, ó. Pode reparar que não tem nenhuma nota aqui lançada no... Nesse relatório. Isso aconteceu no fim do primeiro bimestre com todas as turmas. Porque eu tinha lançado as notas uns dias atrás. Aí eu fui entrar para ver o relatório no conselho de classe. Aí apareceu tudo desatualizado. Não tinha... Eu tinha já lançado as notas no... Lá no sistema e na hora de gerar o relatório, apareceu tudo desatualizado. Por quê? Tem um negócio escrito aqui em cima, aqui, ó. Calma aí, aqui o zoom. Acho que não está aparecendo por causa do zoom aqui do celular. Mas está escrito ali, ó. Atualização do último lançamento. 3 do 5 de 2018. 4 e 14. O horário ali. Vou tentar pegar aqui. É... Não tem jeito. Eu sou ruim nisso. Enfim. Aí, por essa ter sido a última atualização do lançamento, acaba que o relatório gerava com base nessa última data aí. Isso causou um transtorno porque, apesar de estar com tudo em dia, com o diário todo em dia, lançamento de nota, de falta, etc. Na hora do conselho de classe, o relatório estava desatualizado. Isso fez com que eu não conseguisse participar do conselho de classe, mesmo estando com o diário todo atualizado. E eu não participei porque eu aboli o papel.